A palavra de vida eterna do Evangelho de São Mateus capítulo 14 versículos 22 a 33 Depois da multiplicação dos pães, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem a sua frente para o outro lado do mar enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas três horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram É um fantasma. E gritaram de medo, Jesus, porém, logo lhes disse Coragem, sou eu, não tenhais medo. Então Pedro lhe disse, Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro caminhando sobre a água. E Jesus respondeu, vem. Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e começando a afundar, gritou, Senhor, salva-me. Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e disse, homem fraco na fé, por que duvidaste? Assim que subiram no barco, o vento se acalmou. Os que estavam no barco prostraram-se diante dele, dizendo, verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Hoje é domingo, dia do Senhor, hoje é dia dos pais e a eles o nosso abraço, a certeza de nossa oração, da bênção no dia de hoje, para que cada dia mais sejam essas figuras que nos mostram a figura do outro pai, o Pai do Céu. Parabéns, saudações aos pais de família, cumprimentos a todas as paróquias do Brasil inteiro que começam a celebrar a Semana da Família no dia de hoje. E assim, possa esta Semana da Família suscitar muitos frutos de santidade, de fidelidade, de forma especial na preparação do sínodo extraordinário dos bispos, que vai acontecer no mês de outubro em Roma, a respeito do tema fundamental que é a família. Pedro. Pedro, aquele que estava tão perto de Jesus, tão humano, tão simples, tão medroso, tão inseguro, tão frágil e ao mesmo tempo tão forte. Vamos dizer, com verdade, tão parecido conosco. Como viver a palavra do Evangelho que acabamos de ouvir? Quando a barca de nossa vida estiver balançando, terá certeza de que o Senhor vem ao nosso encontro. Quando ele entra na nossa barca da vida, não pensar que é um fantasma, porque é o Senhor que está presente. Afinal de contas, já somos bem crescidos para não acreditar em fantasmas. Ter a certeza de que o Senhor vem ao nosso encontro. Depois, quando estivermos na sensação de fraqueza, de limitação, não ter medo e gritar, Senhor, salva-me! Mesmo que ele tenha que puxar nossa orelha, porque muitas vezes duvidamos, mas sempre nos lancemos nessa confiança absoluta, na graça misericordiosa de nosso Senhor. Palavra de vida eterna.